É isso aí galera É isso aí galera, decisão por pênalti Quem vem é Pedrinho pra cobrança Amigos, Edilala vai abrir a série Ele contra o Clio, tá autorizado Correu, apontou, disparou Olha lá, tá lá dentro Ela trepou lá em cima o golaço Um pra equipe, amigos Edilala Diga esse bit É difícil de pegar o pergunte do Pedrinho Que ele é um batedor experiente Ok, falou a fera, grande esse bit Quem vem pra cobrança é o Clio É difícil de pegar também o do Clio Será que o Pedrinho vai buscar? Goleiro artilheiro A gente foi abraçando e agradecendo toda essa galera Top diferenciada É o Clio contra o Pedrinho Os dois goleiros Branco ficou só na saudade, não tentou me marcar não Já tá autorizado, vai bater o Clio Bateu, tá lá Bola pra um lado, o goleiro pro outro O Pedrinho errou o canto Ela parou no fundo do barbante Um igual nas cobranças Eu tô abraçando, agradecendo quem vem É o Fagner, camisa número 7 Quem vem é o Fagner, camisa número 7 O Calinho ligado Já tá autorizado, vai partir Olhou, apontou, bateu, tá lá dentro É o Guru Fagner Confirma Quem vem por ali é ele Raí O Raí já colocando na marca pra poder exibir ali a sua cobrança O show vai acontecendo na marca da Cal E por ali, 1, 2, 3, 4 jogadores por ali É o Remy Vai tentando desconcentrar Vai tentando desconcentrar por ali o Raí É ele contra Pedrinho A gente vai abraçando e agradecendo Toda essa galera top diferenciada que se liga O Raí O Branco tentando desconcentrar o Raí Chegou mais um ali O Xambari também foi lado O Raí posicionado Pé escrito, autorizado Vai partir Bateu, tá lá Tá lá dentro Raí Bateu com perfeição Vai acontecendo e você vai se ligando Nas melhores emoções Do melhor futebol No show Que vai sendo proporcionado Quem vem pra cobrança aí Ele é o Adão Vem pra terceira cobrança da equipe Já tá autorizado Vai partir Bateu, tá lá dentro Solta a bomba E ela trepou lá em cima É golaço Que pancada hein galera Que pancada Quem vem é o Flávio Quem vem agora é o Flávio Vem pra cobrança O Remy tenta zoar por ali E ele Mas sem dúvida alguma Já colocou a Skol Quem vem é o Flávio O Branco pegou na perna Balançou É jogo de amigos É jogo difícil Já tá autorizado Olha o Pedrinho Pode pegar Sair Partiu Bateu É gol Tá lá dentro Vamos ver quem vem Quem vem pra cobrança é o André O André O André colocando na marca determinada pelo árbitro Portanto vem mais uma explosão por ali Já tá autorizado Vai partir Apontou Bateu Tá lá Tá lá Golaço de André Vem pra mais uma cobrança por ali Vamos ver quem vem Quem vem pra cobrança é o Camilo 17 Chame ver de quem se trata Já colocou na marca o Camilo 19 por ali O show vai acontecendo Marcelo Marcelo é o nome dele Tá autorizado Vai partir Olhou Apontou Bateu É gol Tá lá dentro Tá lá dentro Marcelo Marcelo Quem vem pra cobrança é o Thiago Quem vem pra cobrança é o Thiago Expectativa de uma lapada De uma varada A gente vai abraçando e agradecendo toda essa galera top de Jatobar Maranhão Tiagão se posicionando A gente vai abraçando essa galera top diferenciada que se liga nas emoções O Xuxu tá aqui ó O Xuxu tá aqui Vem pra explosão Já tá autorizado Thiago Partiu Bateu Perdeu Ele perdeu Bola sobre o gol Ela foi pela Lilifone E vamos ver quem vem pra cobrança Quem vem pra cobrança é ele Traz aí o número 3 A fera O Wellington E pode acabar sem dúvida Quem vem é o Wellington e pode acabar Muita gente em cima da marcação por ali E vamos que vamos E vamos que vamos Vem pra desenvoltura Vem pra cobrança Que se fizer acaba O Xuxu vai acontecendo e você vai se ligando E você vai se ligando Nas melhores emoções da decisão por pênalti Pedrinho no centro do gol Pode pintar sem dúvida alguma a explosão na bola parada Por aqui o pessoal O pessoal sem dúvida alguma tentando A desenvoltura Tá autorizado Já tá autorizado Passou o perdeu Ele perdeu Ele bateu Sobre o gol E agora a gente vai para os alternados O show continua O show continua Galera O show continua Na marca da Carl Vamos ver quem vem A gente vai abraçando toda essa galera top diferenciada Que se liga com gente Que curte de verdade Já tá autorizado Vai partir Bateu Perdeu No toque Tá lá dentro Ela beijou a trava E caprichosamente ela entrou No primeiro alternado Na batida do camisa 8 Ela parou no fundo do barbante E deixou o pé E agora Que é um próximo É 19, 16 Vem por ali o camisa Número 20, 16 Pra exibir ali a cobrança O show vai acontecendo E você vai se ligando É o Johnny Quem vem é o Natal pra cobrança Ou seja O Johnny Vem pra cobrança E você vai se ligando Nas melhores emoções Melhor futebol Nas cobranças Vem pra cobrança Tá autorizado Partiu Bateu Acabou E acabou Deu amigos de Lalar Na marca da Cal Mexeu as estruturas Eles vão festejando Eles vão curtindo as emoções Era do melhor Sem dúvida E agora sim né galera Vamos tentar falar Com alguém aqui É isso aí galera Final do grande confronto Aqui na Tudo igual um a um Nos 90 minutos Né Decisivo E na marca da Cal O time de Lalar Conquistou aí a vitória Lalar descreve a satisfação De vencer mais uma vez Amigos de Itaíus Bom dia Bom dia amigo É isso aí rapaz Nós já vem com Duas derrotas seguidas E hoje nós conseguimos Ganhar mais Uma que já tinha vendido Três antes Mas foi bom A jogada Tem aquela briga Em campo Mas só em campo Agora A partir das horas Agora está a rerezinha Lá em nosso povoado E é tudo de bem É nóis Valeu Lalar Zé Porta Cavão Mandando direto Para o canal Baú do Altemar É isso aí galera Final do grande confronto Onde no tempo normal 90 minutos Tudo igual um a um E na marca da Cal Amigos de Lalar Acabou levando a melhor Né Itaíus Descreve para a galera Bom dia Bom dia Bom dia Realmente os homens Saíram com a vitória No sorteio O Mangaro Estavam mangando Nosso time Fazendo uma golfa Só que nós mostramos Para eles Que o jogo é jogado Dentro de campo Tivemos a vantagem De ser campeão Infelizmente É remo o pênalti E eles conseguiram a vitória Mas estamos aí Ok valeu Está aí o Serra Porta e Gavão Levando direto Para o canal Baú do Altemar Se inscreve com a gente galera